Tu quer ter o time dos sonhos no UFC 24 e quer comprar com segurança? A Futshop é a única do Brasil onde você compra sem risco de banimento. O link e o cupom de desconto estão aqui na descrição desse vídeo. Alá galera, dia de Champions League aqui no nosso modo carreira, caras, onde não estamos tão bem. Então bora que bora apoiar esse likezinho pra gente melhorar na Champions. Estamos aqui num grupo com o Leverkusen, o Komen Han, não sei falar o nome desse time, e o Feyenoord. A gente ali na última colocação com o Real Madrid, isso não pode acontecer. O Leverkusen deu uma surra na gente no primeiro episódio. Eu queria mostrar pra vocês também quanto que tá aqui o nosso valor de mercado, caras. Nós estamos valendo 145 milhões de dólares, cara. A gente vai se tornar uma lenda se continuar assim. 145 milhões de dólares é muita grana, rapaziada. Então vamos que vamos continuar nessa pegada. Jogadores convocados pra seleção aqui, né? Alguns jogadores foram convocados. Vamos lá então avançando, rapaziada, para o jogo contra a equipe do Feyenoord, caras. Está na hora de vencer, lembrando que a gente joga no modo mais insano, no modo ultimate. Um modo muito complicado e com os slides ainda aumentado pra dificultar mais, né? Aqui não queremos moleza, né, pessoal? O que é moleza, senta no pudim. O que é moleza, mastiga a água, né, rapaziada? Vamos lá. Vamos então para o jogo contra a equipe do Feyenoord. Espero que vocês estejam gostando do modo carreira. Bora lá, galera. Bora deixar o like. Vamos bater os 200 pra gente ir firme e forte. Olha o Milky Zeraí, olha o Milkyão preparadíssimo para a partida contra a equipe do Feyenoord pela Champions League, galera. É na Champions League o buraco é mais embaixo, né, galera? Vamos nessa. Vamos para o jogo. Bora para cima deles, galera. Olha o Feyenoord queivando o City. Olha a jogada do Feyenoord. A batida. Gol! Gol! A Fena! Primeiro lance da partida, rapaziada. Primeira jogada dos caras. Já surge um gol. Um gol inicial que afeta com certeza aqui o nosso psicológico. Caras, a Champions League está muito difícil, rapaziada. Estamos perdendo para o Feyenoord em casa com apenas 5 minutos de jogo. Que absurdo, cara. Olha o Feyenoord chegando a batida. Tibutu Cortuá! Defesaste Tibutu Cortuá. Cara, impressionante como o Feyenoord domina o início de jogo. Vamos lá, Milquiseira. Vamos botar o Real Madrid no jogo. Partiu o Milcão. Fui pelo meio. Fui avançando. A marcação foi buscando. Toquei em cima ali para o Bruno Guimarães. Passou o Milcão. Lá vem o Milquiseira. Fui levando para a linha de fundo. Carreguei. Toquei de calcanhar para o Valverde. Lá vem o Valverde. Carregou. Recolheu. Tocou para o Milcão. Fui passando. Fui tentando entrar na área. Toquei atrás com o Camavinga. Bruno Guimarães a batida. Arriscou de fora. O Bruno Guimarães não precisava ter arriscado, hein, cara? Dava para fazer melhor. O Milquiseira carregando. Fui levando. Fui levando. A marcação do Feyenoord apertou. Fiz a jogada. Abriu o lance ali para o Fran Garcia. Boa jogada para o Milc. De primeiro imóvel. E vamos lá, Valverde. Tem que fazer. Pegou o goleiro Fernando, rapaziada. Último lance do primeiro tempo. O Milquiseira de cabeça. Deu na trave. Não é possível. Mano, inacreditável o que acontece na típica uns ligue, chat. Puxa vida, galera. Que zica, velho. Pô, mano. A palavra do vídeo nos comentários. Todo mundo comentando. Sai zica. Comenta sai zica que vai dar certo o segundo tempo, galera. Vamos encher esses comentários de sai zica. Pelo amor de Deus. Olha o Milquiseira. Fui fazendo ali a jogada individual. Abatido a perna esquerda. Fernando. Novamente o goleiro Fernando para fazer a defesa. Bela defesa do Fernando, hein. Levou o Valverde para o Milquiseira. Lá vem o Milquiseira. Carreguei. Toquei em cima. Hakimi. Trouxe ela. Valverde. Milquiseira. Toquei embaixo para o Bellingham. Boa bola. Olha o Rodrigo chegando. Travado na hora da finalização. Boa jogada do Real Madrid. E, caras, não sai o nosso gol. Impressionante, mano. Os caras já estão até matando o tempo, tá vendo? Vamos lá. Ganha de cabeça. Bora. Isso. Milquiseira. Dominei. Vou meter o superxu de fora. Batida de primeira. Gola. Gol. Gol. Do Real Madrid. É mil, que mil, que mil. Que meninada. Na hora que tem que decidir, ele aparece. Que frango, hein. Que frango do goleiro adversário, mano. Acreditei no superxute e fui contemplado com um belo gol. Olha a cara do goleiro do Feyenoord. Sabe que foi realmente um gol defensável, né, pessoal? Ele podia ter defendido tranquilamente essa bola aí, mas acabou errando ali a defesa, chat. Olha só a equipe do Feyenoord. A batida é gol. É gol dos caras, mano. O lance é o seguinte. Gol do Feyenoord. Feyenoord, né. 2x1 no placar. Eu faço o gol, rapaziada, hein. Logo em sequência, o Feyenoord já desempata de novo, tá ligado? Desempata novamente. Marca o gol. Tá lá, rapaziada. 2x1 pros caras. Veja só a jogada. Ivan no set. De frente pro Tibutu Cortuac. Saiu. Tentou abafar. E tá lá. Agora 2x1 pros caras. Ivan. Daqui a pouco a gente vai ser eliminado da Champions. Viemos para o Real Madrid pra tentar justamente ganhar a Champions League. E estamos aí, né, sendo basicamente eliminados, né. Estamos muito, muito mal no campeonato, né. Nota 9,5 pro meu cão no jogo. E mesmo assim sendo derrotado. Complicado, né. E terminou, pessoal. Vai terminar o jogo aqui contra o Feyenoord. E novamente ataque dos caras. Dominaram a gente no Santiago Bernabéu. Dominaram mesmo, caras. Mereceram a vitória. Nada injusto o placar. Por enquanto de 2x1 pros caras. Veja só como a defesa do Real Madrid aceita. O Feyenoord trabalhando bola perto da área. E a gente é derrotado por 2x1 com justiça. Com justiça. Realmente merecíamos perder o jogo. Perdemos com justiça, rapaziada. Não dá pra ficar chorando. Não dá pra reclamar. Não dá pra falar que foi injusto. Porque não foi nem um pouco, rapaziada. E deu com justiça. Feyenoord. E a nossa classificação pra próxima fase da Champions vai ficando cada vez mais distante. Mais difícil, galera. Mas é isso, né? Olha aí a cara do Milquiseira. Realmente situação complicada. Olha aí, galera. Vamos comprar uma pintura clássica aqui, né, caras? Pra comprar mais pontos de personalidade. Decisões. Aqui você é o jogador do mês, né, cara? Já fiz. Vai ter Halloween ali mais pra frente. Estamos chegando na época de Halloween. Vamos avançando agora para o jogo contra o Guido Espanhol, né? Estamos aqui na classificação em primeiro lugar. Na La Liga a gente faz o que o Real Madrid deveria fazer. Que é ganhar basicamente todos os jogos. Mas na parte ali da Champions League que tá complicado, velho. Ganhamos ali quatro pontos de desenvolvimento. Vamos tentar evoluir o Milquiseira aqui, galera. Já temos o pique no máximo, né? Não dá mais pra evoluir, né? Finalização. Dá pra melhorar só pênalti e voleio, né? Dá pra melhorar aqui finalização e voleio também. Vamos melhorar aqui, ó, gente. Ó, finalização e voleio. Vai dar mais três pontos ali de finalização, né? Então, botamos aqui finalização e voleio. Mais três aqui pra mais finalização, cara. Chegamos a 94 de finalização. Bem, eu vou tirar um pontinho de cabeceio, caras. Não, não dá pra botar em finalização. É isso, galera. Vamos avançando aqui, né? Estamos muito bem, né? Na questão individual. Mas complica, né? Situação chata ali na Champions League, caras. Porque Real Madrid é Real Madrid, né, caras? O Real era pra estar ali dominando na Champions. E não é o que acontece. A situação é complicada. A situação é delicada na Champions. Tem que começar a vencer urgentemente. Porque se não vencer, acabou a Champions pra gente, galera. Só isso. Só simplesmente isso. Olha a Real Sociedade Espanhola. Batida! Canissares! Defesaça do goleiro Canissares. Chegando ali, salvando a nossa equipe. Lá vem cruzamento na área. Bola na boca do gol. A cabeçada! Deu no travessão, rapaziada. Tá complicada a situação do nosso Real, hein? Não estamos jogando nada, rapaziada. A bola não chega em mim. E atacante que não recebe passe morre de fome, né, manos? Vamos lá, meu cão. Boa jogada. Hakimi, pediu passe. Toca, Hakimi. Toca, Hakimi. Olha isso que eu fico impedido. Boa bola. Mil cão. Coloquei em cima pra fazer Nakai. Perdeu. Mais uma boa jogada, Mil cão. Mais uma boa jogada que para nas mãos do goleiro adversário, né, chat? Vamos lá. Olha a jogada do Real Madrid. Vamos, Mil cão. Parti pra cima da marcação. Não quero nem saber. Vou na individualidade agora, galera. Vou riscar uma. Vou riscar uma. Olha o Mil cão pro Valverde. Boa jogada com o Imobile. Boa, Imobile, pro Nakai. Demoraram. Demoraram. Pra cima. Toca no Mil cão. Girei o corpo. Soltei a bomba. Feito. Gol. Rala, Madrid. Vamos. No bate e rebate. A bola sobra na feição. O Mil cão dá um tapa na cara da bola. Bota pro fundo do gol. Tá lá. Vamos, Ancelotti. Vamos, Real. Esse é o Real Madrid que a gente conhece, rapaziada. 1 a 0 pros caras. Olha o cruzamento na área. Que isso, cara. Gol do Real Sociedad Espanhol. Que zaga é essa, meu Deus do céu? Que zaga é essa, gente? Pelo amor de Deus, cara. Olha a jogada ali. O cruzamento nem na rei. Porque foi um cruzamento meio displicente, né? Pô, Militão. Militão comeu mosca agora, hein? Militão comeu mosca agora. Nem, viu? Vamos lá. Vamos ter tamanho individual, rapaziada. Faz tempo que eu não tento. Vamos lá, Milquiseira. Bora. Vamos lá. Bora. Azar. Azar. Vamos, Milquiseira. Vamos decidir, cara. Só tu quer decidir pra esse time. Então vamos com nós. Vamos com nós. É, não deu, rapaziada. Cara, complicada a situação do Real aqui, hein, velho? Girei o corpo. Coloquei pro Imobili. Vamos lá. Vamos lá, Imobili. Parte pra cima. Colocou de volta. Vamos, Milquiseira. Parte, parte pro gol. Milquiseira. Bate. Bate. Perna esquerda. O chute saiu fraco, 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 fraco. Bate mal na bola, rapaziada. Pô, eu chutei cruzado. A bola saiu no meio. Voltou. Vamos lá, vamos lá. Bora, bora, bora. Toca. Trabalha, trabalha. Milquiseira. Girei o corpo. Pra lá e pra cá. Girei. Toquei embaixo. Bom passe. Malácia. Vamos, Malácia. Devolve. Devolveu. Milcão. Belyham. Vamos lá, Belyham. Devolve, então. Tocou. Milquiseira. Batida. GOOOOOOOL. Olá, Madrid. Olá, Madrid. É isso, Chate. É isso, Chate. Vamos, Madrid. Pô, caras. Que loucura. Que sufoco. Tem que depender apenas de um jogador. Milquiseira. Camisa 9. Bora lá, rapaziada. Pro fundo do gol. É gol, é gol, é gol. É gol do Madrid. Vamos nessa, Chate. Bora lá. Que bagulho. Tá louco, galera. Vamos nessa, manos. E eu prometi, né? Um negócio pro inscrito aí que comentou no último vídeo. Que eu ia colocar, né? A camisa do Milcão no estilo do Ronaldo. Ele pediu pra mim colocar a camisa no estilo do Ronaldo. Tem aquela camisa mais larga de manga longa, né? Então eu vou fazer essa promessa aí pro brother. Cadê eu personalizar aqui, galera? Vamos lá. Vamos mudar isso daqui, cara. Pra comemorar já esse gol também. Ó, para fora, né? Mangas longas, né? E modelo da camisa normal. Ajustada, normal. Aqui, ó. Essa aqui, galera. Soltona. Bora lá. Vamos salvar as alterações, então. E era isso. Eu não lembro qual é a chuteira que o Ronaldo jogava. Coloca nos comentários. Qual é a chuteira que o Ronaldo jogava no Madrid? Não era aquela azul com amarelo, né? Acho que aquela foi só na Copa, né? Bora lá, rapaziada. Vamos avançando aqui. Bom, bom pra descansar. Bastante tempo de descanso. Pra chegar com o fôlego renovado. Contra a equipe do Getafe, galera. Vamos lá, então. Contra a equipe do Getafe. Vamos treinar. Vamos botar aqui o treino em dia. Show de bola avançando aqui no Paranauê. Dia de jogo. Bora, Madrid. Getafe versus Real, rapaziada. Vamos pra cima deles. Tudo nosso. Tem que ser assim, cara. Com sangue no olho, né? Como foi ali no final de jogo. Vamos até o final brigando, lutando. E conseguimos o gol da vitória, galera. Trouxe ela. Parti pra cima da zaga do Getafe. Eu vou na individualidade. Coloquei pro imóvel. Bruno Guimarães. Milk. Vou abrir o jogo. Abri o jogo. Já pedi de volta. Boa jogada. Vou tentar o super chute. Travado. E eu mesmo fui lá e recuperei. Eu mesmo fui lá e recuperei. Direi o corpo. Bruno Guimarães. Toca em cima, Guimarães. Toca em cima. Pelo amor de Deus. Gente do céu. Vai, meu cão. Vai, Bruno Guimarães. Bora, agora vai. Agora vai pra cima. Vai pra cima. Que lance foi esse, gente? Pelo amor de Deus. Vamos pro Guimarães. Entendimento de futebol é esse, cara. Malássia. Olha o Milk. Dominei. Dá pra chutar colocado. Bati no meio do gol. Voltou. Matei no peito. Fuzilei pra fora. Tinha chance. Milk zera pro fundo do gol. Perna direita nela. Dei um tapa na cara dela. E a bola foi pra fora. Se perdeu é apenas tiro de meta pra equipe adversária. Que pena. Mas foi boa. Foi boa. Vamos lá. Continua assim. Olha o Imoblin. Pro Milk. É boa jogada. A batida. Gol. Gol. Do Real. É o Tank Milk. Tá lá. É isso, cara. Dá pra ganhar. Nós temos futebol pra ganhar. Nós temos qualidade pra ganhar. Mas precisa fazer a qualidade virar gol, né, chat? Como foi nesse lance de perna esquerda mesmo tirando do goleiro Monteiro e fazendo o Real Madrid passar a frente do placar. Agora tá um pro Real, zero pro Getafe. Olha o Milk zera. Passei da marcação. Mete um super chute com ódio. Caraca, velho. Que defesa. Que defesa do goleiro Monteiro, pelo amor de Deus. Caraca, velho. Eu já tava gritando gol. Vamos lá. Cruzamento na área. Bola na boca do gol. Milk zera. Monteiro saiu do gol. Deu um soco nela. Caiu lá na área. Voltou. Camavinga. Acho que o Milkão encarnou o Ronaldo, hein. Botei a camisa longa. Encarnei o Ronaldo. Parti pra cima. Batida em cima. Voltou o Imoblin. Vamos lá que é nóis. Vamos lá que é nóis. Vamos de novo. Vamos de novo. Acredita. Acredita. Pediu o cruzamento um pouquinho mais distante agora. Imoblin vai subir de cabeça. Voltou pro Real Madrid. Vou ficar na área. Será que o Militão consegue cruzar? Cruzamento do Militão foi horrível, né. Pô, podia ter dado um toque de bola ali, né. Consegue o pênalti. Faz tempo que não entra o P, né. A assistência com o P do pênalti, né. Vamos tentar o super chute, galera. Bati em cima do marcador, ó. Ih, lá vem o Getafe. A bola chegada. Atibuto cortou a defesaça. Voltou. Tira de lá. Tira daí. Tira daí. 44. Vamos lá, Camavinga. Chega junto. Chega junto. Recupera essa bola, Bellinga. Você é brabo, cara. Isso. Chegou o Camavinga e salvou, mas voltou pros caras. Ai, meu Deus. Vou ir pra Dendara. Vou tentar ajudar na marcação. Milquiseira. Cheguei ali pra tentar ajudar a batida. Bica, bica, bica. Bica da Iva. Afasta a zaga. Vamos nessa. Olha o Milky. Vou tentar o super chute de fora. Monteiro! Uma bomba do Milquiseira. O Monteiro quase levou, hein. Surpreendeu, né. Porque ele não tava esperando esse chute de fora. Veja que o Monteiro, ele foi meio, né, meio esquisito na bola. Hum, cara. Se é na vida real, esse aí tinha quebrado o dedão agora, galera. Olha o cruzamento na área. Monteiro sai, Cata Firme. E lá vem o Real com o Éder Militão. Boa jogada. Bruno Guimarães. Milky. Vou tentar o chute colocado de fora. Batida. Pênalti! É, o Rapita, amigo, entrando em ação. Piu, piu. Entrou em ação, rapaziada. Eu pedi o pênalti. Ih, o jogo me deu. Vamos ver. Ih, foi muito pênalti. O cara deu uma manchete com uma mão ali, cara. Bora lá. Vamos fuzilar, meu goleiro. Eu só erro pênalti final de Champions, meu goleiro. Quer ver, ó. Olha lá, ó. Tomo que te mandaram essa bomba lá na gaveta, lá, ó. Pá! Pega, pega. Eu só erro na final da Champions, ó. Vem comigo, galera. Vem, 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 vem. Vem! Vamos nessa, galera. Vamos nessa, rapaziada. Eu só pipoca em final de Champions, mano. Eu só pipoca em final de Champions. Campeonato espanhol, campeonato italiano é nóis, velho. É nóis. Caralho, atributo. Cortou, salvou. Olha a bola caindo pro Milcão. Já dei o chapéu de cabeça. Tirei de mais um. Vai, Milquiseira. Vai, Milquiseira. Vamos partir pra cima na individualidade. Tu é o fenômeno, né? Tu tá agora em estilo fenômeno, Milquiseira. Com direito a elástica, é, galera. Eu pensei que eu era o fenômeno, mas na verdade eu era um casinho, né? E terminou, pessoal. Termina o jogo. Parece que a roupa solta, em estilo Ronaldão. Deu sorte, hein? Galera, vocês acham que eu devo raspar a cabeça, mano? Vamos raspar a cabeça, chat? Falar em raspar a cabeça, eu vou lançar uma meta de raspar a cabeça na nossa live, né? Passo live todo dia aqui no YouTube, aqui nas 10 horas da noite, tirando quarta-feira. Hoje não tem live, né? Se você estiver assistindo na quarta. Mas todos os dias tem live entre 10 e 10 e meia. Acompanha lá, você vai curtir, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí, rapaziada. Tem Champions League no próximo episódio. Temos que nos recuperar na Champions. Ainda dá, ainda dá, galera. Tamo junto. Valeu. Até a próxima. E a nóis!